Foi encontrado no Nordeste Mineiro o corpo de um rapaz de 23 anos que se afogou em uma barragem na cidade de Cachoeira de Pajeú. Ele morreu afogado diante de familiares que não conseguiram salvar. Aí o drama fica maior, né, Fantônio? Todo mundo ali se divertindo, não sei se foi o caso. Aí tá ali se banhando, refrescando. É o primo aqui, é o tio ali, é o cunhado, aquelas brincadeiras sadias. Aí daqui a pouco vem a pessoa se afundando, todo mundo perto não consegue salvar. Aí é dramático, hein, Fantônio? Muito bem, Nicoméides, o Pedro Henrique Batista Gonçalves, de 23 anos, é a vítima fatal desse acidente numa barragem na zona rural de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha. A informação é de que ele estava na barragem juntamente com outros familiares e infelizmente veio a se afogar. As pessoas que estavam, as testemunhas até que tentaram retirar, salvar, mas infelizmente não houve tempo. Aí o corpo de bombeiros foi acionado e precisou de dois dias de buscas. Inclusive os militares utilizaram cilindros de oxigênio para fazer buscas no fundo da barragem e encontraram o corpo a cerca de 5 metros, Nicoméides. O corpo de bombeiros, a gente vai aqui externar nossos sentimentos aos familiares e o corpo de bombeiros pede que as pessoas tenham mais cuidado ao fazer uso de barragens, rios, lagoas, até piscinas de clubes. O calor está muito intenso na região e as pessoas buscam se refrescar, fazer um momento de descontração, mas que o façam com medidas de segurança para evitar alguns acidentes e principalmente mortes por afogamento, Nicoméides.